Fala, galera, celebridade, porra, hoje aí, o cara indo embora, eu descobri, assim por nada, Andrézinho Mota lá no Nova York, chegou pra mim e falou, porra, o Shaolin tá aí, eu falei, mentira, tá aí, cara, vai viajar amanhã, eu falei, que isso, eu falei, é uma honra, Victor Shaolin, dispensa apresentações, é aquele cara que, porra, fez muito pelo jiu-jitsu, é mais um cara que construiu, pavimentou a nossa estrada, né, quem conhece o jiu-jitsu aí não precisa falar do Victor Shaolin, dá uma checada lá no YouTube que você vai ver o cara brabo que é, e aí, Shaolin, foi de férias aqui rapidinho? Fui de férias com a família, cara, vim com minha mulher, meus três filhos, tenho mãe e pai aqui ainda, então, pra mim, fundamental poder, entendeu, sair um pouquinho daquela correria lá e curtir um pouquinho essa... Tá com duas academias lá, né? Tô com duas academias lá, uma em Nova York, um Times Square e outra em New Jersey, e aí o André trabalha com uma em Nova York e eu tenho outro grupo trabalhando de Nova York, eu sempre me dividindo ali entre as duas, mas fico um pouco mais na de New Jersey, que é perto da minha casa e acaba que eu tenho um programa um pouco maior lá, entendeu? Maneiro, maneiro. André, o Victor, me fala aí, cara, introdução do jiu-jitsu, como é que começou essa vontade? Depois eu vou te contar uma coisa engraçada, que eu lembro muito bem você, moleque, né, tu sabe disso. É, começou nem engraçado, cara, não começou, não começou, começou de um jeito engraçado, porque... Mas tu não queria, né, competir, de repente aparece sempre essa oportunidade. Foi o seguinte, cara, eu fazia Muay Thai, aí do Muay Thai... Lá no Dedé já? Lá no Naranje. No Naranje. Naranje, aquela época daquela guerra ali de... Tinha Muay Thai e jiu-jitsu, aí tinha luta livre e jiu-jitsu, tinha sempre aquela confusãozinha. Mas aí na época do Muay Thai, acabou que, inspirado por causa do UFC, a gente... Qual ano? 93. 93, aí. Eu entrei no dia 11 de março... Eu tava com 3 anos de preta. Eu entrei no dia 11 de março de 93. E aí a gente organizava, tipo uma... Negócio de round, com luva grande, podia colocar pra baixo, podia socar. Coisa de moleque, tá? 44 anos hoje, então a gente hoje não acredita assim, o negócio tem que ser bem feito, tem que ser organizado, né, na rua. Uma coisa de moleque, a gente organizou uma briguinha no aterro e nessa aí, na primeira, eu me dei bem. E aí na segunda, um cara da minha escola também, um ano acima, um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais velho, chamou pra poder fazer uma luta na semana seguinte. Eu aceitei, confiante pra caralho, entendeu? Eu aceitei. E aí nessa luta, era o dia que eu tava me mandando da Pai Sandu pra 2 de dezembro ali no Flamengo, nessa luta... Isso era uma luta na praia? Não, na terro, na grama. Na terro, na grama. Na grama, era grama, nunca tinha feito show na minha vida. Mas tava um professor presidente de alguma coisa? Ninguém, a galera, só amigo. Chamava alguém pra poder ficar no relógio. Que isso, cara! Botava a luva grande, que não tinha luvinha nessa época. E dali a gente, meu irmão, ia pra trocação. E aí esse cara tinha uma ideia boa de eu estar livre. Me derrubou, montou em mim, cabeçada, soco, teve de tudo. Que isso! Foi depois desse dia que eu cheguei em casa com a minha mãe, ela analise desse tamanho. O Buiu, que era um cara que a gente... Era um cara do Flamengo, que fazia capoeira, me introduziu. Ó, que aprendeu jiu-jitsu e fazia nessa academia aqui. Aí foi onde eu conheci o Dedé. O Dedé tava ali no... O Dedé tava ali no Sobrado. No Sobrado. No Sobrado. Foi o primeiro lugar que eu treinei com ele. Foi. Teve dois Sobrados, né? Foi no primeiro Sobrado ali, na parte de cima, em cima do banco. Depois ele atravessou a rua. E ficou um tempão lá até poder ir pra upper. E aí, cara, eu cheguei lá falando isso. O pessoal começou a rir, mas eu tava focado, entendeu? Eu tava querendo treinar pra em algum momento poder pegar esse cara. Acabou que nesse tempo treinando, em dois meses eu competi com o Mameluke. Mameluke. Foi o senhor evento, lembra? Todo mundo lutou. E tipo assim, eu lutei até com um cara teu. Acho que foi o... Ricardo. Ricardinho. Ricardinho. Na faixa amarela. Foi você pegar revanche. Você pegou revanche. Aí perdi pra ele na amarela. E aí depois eu ganhei dele. Depois você lutou na área de azul, juvenil. Foi na juvenil. Não sei se foi na Gavaza ou se foi na Copa Bernal. Não, o campeonato brasileiro. Ou brasileiro. Brasileiro, brasileiro, brasileiro. Foi algum evento assim, maneiro, que a gente lutou. Acabei ganhando. Você finalizou ele. Foi, foi isso mesmo. Então... Eu te ganhou por poder e você finalizou ele. Então foi o começo assim, cara. Aí depois que eu comecei a competir, a primeira competição, eu gostei muito. Gostei muito daquela vibe, o cara mais novo, junto com o pessoal mais velho. E o BD já tava com um grupo legal, mas ele ainda tava em crescimento. E eu fui crescendo junto com aquele grupo e daí eu parei mais. Isso é legal, né? Isso é maneiro. Você quando o moleque achar um grupo que te aceita, um grupo que te traga pra dentro... Mas isso eu acho, aí você vai entender, que eu acho muito é do líder também, né? O Dedé tem um negócio assim, tipo o Carson, um líder assim, um nato. É, pra mim é um cacique, bicho. É um cara assim que é um imã, é um cara que nem o que quer estar perto dele, quer ouvir o que ele pensa sobre esse assunto, aquele assunto. Então por isso eu tava aí. Você sabe que a gente treinava, né? Eu lembro. Eu e o Dedé a gente treinava três horas da tarde lá no Carson. Ah, é esse horário de treino? Não, ele tinha um horário dele lá, que ele era do Rodrigo Vieira, dos caras. Quando morreu o Rollis, ficou os alunos do Rollis lá na academia. Entendi. E o Carson cedia o espaço três horas da tarde pros alunos do Rollis ficarem treinando. Ah, era assim então. E aí tinha o Rodrigo, o Talarico, o Mário Cupertino, esses caras só carabomba. Isso é, imagina. Aí eu pegava, filava, eu morava do lado, filava esse treininho. Acho que também foi uma melhora pra mim. Entendi. Porque eu mescrei muito o jogo, entendeu? Os caras faziam muita guarda. Pô, que maneiro, cara. Isso aí eu não conhecia. É, aí eu pegava, eu treinava com o Dedé, pô. Eu achei que quando... Mas aí depois o Rodrigo foi pra Ilha, não foi? Depois foi pra Ilha. Ah, então ficou um tempo no Carson. Ficou acho que uns dois anos. Ah, pô, deu um tempo pra cacete. Ficou dois anos. Eu conheci o Conan Silveira. Nessa época toda aí. Toda aí, pô. Tinha uns caras todos lá, os caras do Lido. E a galera do Flamengo, o Dedé e tal. Entendi, entendi. Ah, pô, que maneiro. E os caras viram, pô, só tinha caras. Eu achei que quando rolou isso, o Rodrigo foi pra Ilha e nessa... Meu irmão, era só maluco duro. Imagina. Só maluco duro. Eu era lá, era porrada. E aí quando o Rodrigo foi pra Ilha, você... Eu fiquei com o Carson, mas eu filava o treino. O Dedé ficou com o Carson também. Ficou com o Carson também. Mas eu filava o treino lá. Eu descia, eu descobri esse treino, três da tarde. E eu pegava até esquenta. Certo. Sempre é, meu irmão. É porque você tem que entender isso. Às vezes quando você só quer treinar com o teu grupo, eu chego uma hora que você dá uma estagnada. Assim, no bom sentido. É, não, não. Eu concordo porque até hoje, cara. Até hoje, quando tem, às vezes, um convidado na academia, eu falo pros meus caras, mas o meu irmão chama pra treinar. É um jogo diferente, é uma guarda diferente. Pega mais pé, pega menos pé. Não pode ficar só na zoninha de conforto, aquele rodinho que está bem. Porque senão cansa. Aí chega um dia pro coach e fala assim, porra, coach, tô meio estagnado, não tô crescendo. Claro que não tá crescendo o porto. Não se desafia. Se não se desafiar no jiu-jitsu, o cara não cresce. E aí, às vezes, aquele cara que vai pra aquele rolinho ali, aquele rolinho comercial dele ali, ele fica só fazendo aquele rolinho, ó. Treino com esse, com esse, com esse, com esse. Chama alguém de frente. Chama alguém de frente. Mais pesadinho. Pô, mas esse cara é pesado nas minhas costinhas. Irmão, depois bota um gelo, depois dá uma guarda. Eu tinha uma coisa, quando eu tomava um couro, eu humildemente falava pro meu irmão, tu me pegou nessa posição. Dá pra tu me dizer como é que você fez isso? Porque o cara não me pára. E depois eu chegava pro Carson e aí eu falava pro Carson, ó, o cara fez isso aqui comigo, entendeu? Eu tinha várias histórias. Eu, quando também, assim, quando eu tinha um treino duro, eu já tentava deixar aquele cara aí pra mim, vão mais um? É... Ih, rapaz, pera igual o Valide, hein? Pera igual o Valide, Valide. Eu já tive situações assim... Valide era sinistro, brother. Valide era sinistro. Como eu tinha um gajo muito bom, acabava que, de repente, o cara... Não, todo mundo falava isso. Teu pulmão era absurdo. Me complicou na técnica ali, me segurou numa posição boa, me deixou abrir a guarda. É. Mas eu falei, meu irmão, o segundo rola vai ser diferente. Aí eu já tava aquecido, e o cara ia respirando meio assim. Falei, vamos outro. E tinha gente que ia, porque eu era mais graduado, entendeu? Então o cara não me dizia não. Mas quando o cara era a mesma graduação, um pouco mais velho, o cara às vezes falava não. E eu não conseguia entender esse não. É. Coisas de moleque, entendeu? Que você vai entendendo e vê que, de repente, hoje não foi um dia bom, amanhã tem treino, eu mando chamar ele de novo. E aí... O Shaolin, agora eu vou falar aqui como fã que ele era aqui. Meu irmão, eu era fã desse moleque, porque ele é um bichinário, bicho. Ele já vê nos olhos dele o brilho. Quando ele ganhou do Ricardo, eu já vi que ele explodiu. Entendeu? Porque quando ele lutou com o Ricardo, ele tava ali começando. deu pra perceber que foi o começo seu ali. Eu nunca mais esqueci isso. Porque ele marcou. É. Irmão, quando tu pegou ele no Brasileiro, acho que foi um ano depois. Tua mudança, assim, foi assim, ó. É, não, eu realmente não vou te negar que depois daquele evento ali, eu... Pô, aquela coisa, 14, 15 anos. Eu acho o seguinte, a derrota, ou você para... Falei, mas eu não quero mais. Tem tudo... Hoje em dia é assim, né? Sabe? Tem muito. A frustração é eterna. O cara, pô... Tem muito, é. Perdi. Não, não dá pra mim. Não dá pra... Tem outros campeonatos, tem outras competições, isso é um aprendizado. Hoje em dia, então, o que mais tem, cara? É. É diferente da nossa época. Tem, meu irmão, eu fui num Brasileiro, já vinte, 10 mil pessoas. Caralho. 10 mil competidores. Olha o Mundial aí, já fechou. É, eu tô indo pro Master agora, pro Master... Você vai lutar? Não, eu não vou lutar esse ano, não. Vou lutar o Zé. Porque eu lutei ano passado, foi, correu tudo bem, graças a Deus. Lutei esse ano, lutei o Nacional. Lutei o que? Lutei de leve? Mais de três, leve. De chegar e... E mesmo ficar fora de forma, entendeu? Eu acho que a gente trabalha com uma coisa que... É, não, é. Trabalha com saúde. Eu tô com 59, eu tento manter aquele... É aquela coisa, vai ganhar um pouquinho de peso, vai perder um pouquinho de mústula, mas, porra, andar com peso, você se sinta bem, entendeu? Eu acho que isso... Você tá ótimo, tá bem, né? Valeu, tu também, irmão. Mesmo peso, né? É, ainda uso camisa que eu ainda tinha 16 anos. Maneiro. Ainda uso camisa assim, entendeu? Então, eu tô ficando meio pesadinho, bota a camisa de 16 anos aqui, e eu... Ih, rapaz, tá meio assim, tá meio complicado aqui. Aí eu vou lá, fecho a boca, treino um pouquinho mais, e graças a Deus, cara, continuo treinando com os alunos, continuo me divertindo, que mundo é uma coisa que eu sempre tive muito, muito amor, entendeu? Então, aquele negócio que o papo da derrota eu tava falando. Hoje em dia, hoje em dia é fundamental, pra mim, é uma ferramenta importantíssima a competição. Eu falo pra todo mundo, olha só, você é médico, você é advogado, mas vai lá e compete. Vai. Mas se eu chegar e... E se eu... E se eu não for bem, e se você ficar chateado comigo, eu falo, bicho, eu não tô preocupado com o resultado. Tô preocupado, sabe por quê? Com os três meses que você vai se dedicar, que você vai comer menos, que você vai dar uma corridinha, que você vai fazer isso. Vai tá focado numa coisa, né, cara? Esses três meses, você vai ver como você, como pessoa, vai melhorar, e em decorrente disso, você vai chegar e vai dar o teu melhor. Dando o teu melhor, meu irmão. Eu não tô nem aí, perdeu o meu. Nosso trabalho é treinar. É, treinar. Treinou, cai pra dentro ali, e o que aconteceu, aconteceu. Então, se o cara entender isso e vencer esses medos, sai de baixo. Eu sempre falo o seguinte, né, na academia, o cara já tem o maior medo, o maior inimigo dele é ele mesmo. É. Porque o cara não teve, eu, por exemplo, não sei se você teve, mas eu fiz um trabalho mental, né? Sei. Eu fiz o Kleber, aquele Klebertane, eu fiz o Álvaro Romano, da ginástica natural, chegou a fazer uma época, não fico... Cara, eu fiz até um pouquinho mais com o filho dele lá. Ah, com o Rafael. O Orlando Cânia era um cara que queria ter... Eu queria ter conhecido um pouco da minha época aqui competindo, porque definitivamente acho que poderia, realmente, o que eu ouço... Eu entrei por causa do Rickson. Ah, é? Eu vi o Rickson dando uma entrevista no Realce, num programa. Falando dele. Falando dele, fazendo aquela respiração, falei, caraca, eu era azul. Jura? Eu tinha perdido no campeonato, falei, quero fazer essa parada. Mas quem me ajudou no mental foi o Klebertane. É só pegar depois, eu vou dar o telefone de vocês aí, tá aí, procura aí. Klebertane, aqui no Leblon. fiz a cara, uma meditação transcendental fora do normal. Entendeu? Eu acabei que nessa época do Jiu-Jitsu, eu nunca... Eu não sei, eu conseguia realmente, o que eu treinava, eu conseguia fazer... Botanho, Botanho, nunca fez um trabalho, né? E assim, não vou negar que teve situações onde eu tenho que ficar um pouco mais nervoso, perder mesmo o cara seguidamente, tentar entender o que... Você teve isso? Tive situações dessas, mas aonde eu conseguia encontrar em mim mesmo ali, entendeu? Como mudar essa história. Isso aí é um... O vale tudo, eu acho que eu senti... Pra quem não sabe, o Shaolin fez 25 lutas de vale tudo, hein? Fala aí, Shaolin. Ganhei 20, perdi 5. Entendeu? Então foi num ano muito legal foi aquele ano ali. Fez alguma revanche desses cinco? Chegou a fazer? Não. Fiz uma revanche. Fiz quando o cara era chamado Kavajiri. Ganhei dele em 2002, perdi pra ele em 2004. Japonês, né? Japonês. No trade? No Xotô. No Xotô. No Xotô, que era um evento japonês, assim, pra peso leve, era um evento muito legal. Então, naquela época ali quando a gente ganhou o Mundial... Mas aqui no Rio ou aquela época lá? Japão, né? Japão, é lógico. Quando a gente tava votando o Mundial, acabou quando eu ganhei o terceiro Mundial, você ficava um pouco meio assim, vou ganhar o quarto Mundial, o quinto Mundial, vou abrir a academia, vou pros Estados Unidos. Então acabou que, tipo assim, vendo o Dede aí... Então o Rodolfo tava assim, ele tava conversando comigo, o Rodolfo Vieira. Vendo o Dede aí indo pro Memei, acabou que eu segui os passos, né? Abriu as portas. E me abriu as portas, aí segui os passos dele e acabei ficando aí nove, dez anos. Chegou a bater na porta do UFC? Cara, eu tive a chance, mas aí eu acabei optando por ter ficado naquele K1 Heroes, que era um evento japonês também que competia com o Pride, entendeu? Era um evento bem legal também, com regras boas e não me arrependo não. Acho que se eu fosse pro UFC naquela época, de repente financeiramente não ia ser tão legal. Entendeu? Financeiramente pra mim foi legal ficar no Japão. Ah, bacana. Entendeu? Pô, legal. E agora eu vou aproveitar essa pergunta que eu tô fazendo pra todo mundo, momento perrengue. Deve ter um momento que tu passou aí, Shaolin, fala aí. Na tua vida, na luta. Cara, momento perrengue assim, se tiver situações que eu tava perdendo, um braço encaixou, um pé encaixou e eu bati, eu saí, mas eu nem fico muito com essa perrengue, não. Esse cara eu nunca vi passar perrengue. Entendeu? Mas um momento perrengue foi, eu acho que tava com 22 anos, falava nada de inglês. Nem o High Nice to Meet o My Pleasure, meu nome e Vitor? Nada, 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 nada de inglês. Nada de inglês, só olhava, ria, apertava a mão, porra, thumbs up. E aí eu tava lutando pro OEM, que foi naquela Olhinha do Norte, e aí o Vasco, cara, época boa do Vasco. Época boa do Vasco. Uma época boa do Vasco. Ele pagou. Era de United até Nova York. De Nova York até o Brasil, era de América. E aí eu bobo, entendeu? Garoto, não sabia direito. Cheguei lá, fui de United, achei o negócio da United aqui, fiquei aqui esperando. Quando eu fiquei aqui esperando, era América. E aí eu tava todo errado, era num outro... Saguão. Outro negócio, eu não cheguei a tempo, perdi meu vô. Quando eu perdi meu vô, meu irmão, fiquei perdido. Sem dinheiro, sem isso, sem aquilo, sem o outro, a sorte. Até eu já lembro o nome do cara, Fernando Pires. O cara me viu lá, porra... Fernando Pires, bota aqui embaixo aí. Obrigado, irmão. Obrigado, meu irmão. Até hoje, tô aí, tô aí vivendo a parada. E aí o cara, meu irmão, do nada, eu sentei com ele. E aí, garotão? Tipo, sei, moreno assim, né, meu irmão? Brasileiro. E aí, aconteceu o quê aí? Tava bolado, não sei o quê, não tinha telefone, não tinha porra nenhuma. E aí, nesse momento, o cara me arrumou... Olha só, cara, sempre tem essas coisas aí. aí o cara me arrumou... Foi um anjo. O cara me arrumou um voucher pra hotel, hotel, sei lá, quatro, cinco estrelas. O cara me arrumou... O cara me arrumou um voo pro dia seguinte, sem pagar nada. E... E ainda fiquei em Nova Iorque, me deu um voucher lá pra poder comer, que eu paguei esse voucher pra poder andar lá com o carro, pra poder conhecer Times Square. Porra, cara, tu lembra desse cara? Nunca mais encontrou esse cara? Nunca mais encontrei esse cara. Aí, Fernando Pires. Pô, esse é o cara, bicho. E aí, meu irmão, voltei no dia seguinte. Você acha que ele é carioca, de São Paulo? Ah, eu não sei, não, meu irmão. Nem lembro, nem me liguei porque eu tava tão nervoso, mas, tipo assim, foi um cara, assim, que um dos perrengues que eu tive viajando e sem falar inglês. Fernando Pires, gente, tem contato com a gente. É, meu irmão. E eu falo pra molecada hoje, molecada que quer ser ventura lá fora, quer lutar vale tudo, quer lutar justo profissionalmente, aprende inglês, cara. É, aprende inglês, é. Tu nunca sabe de onde vai vir um bom patrocínio, uma boa proposta. Pode ser aquele cara que tirou aquela foto e ter uma empresa disso, empresa daquilo. Aí o cara tinha elogia, você não sabe falar nada. Aí tem um cara que vem do lado aqui assim, ó. Não, não, eu boto você. Mas esse cara, tu não sabe, esse cara aqui já tá ganhando dinheiro de não sei do quê. Então, tipo assim, hoje em dia é muito corrido, cara. Você podendo falar, podendo falar, mesmo que não fale bem, cara, mas podendo falar, podendo se fazer entender, fundamental. Pô, isso aí é irado, hein? Fundamental. Gostei, gostei desse momento perrengue. Agora, porra, uma parada engraçada, né? Deve ter várias, bicho. Cara, acho que uma das paradas mais engraçadas que a gente teve foi em grupo. Foi, isso aí o Wagner já sabe disso, foi o Pan Americano de 96, foi um grupo muito grande lá pra, pra, lá pra, pra Los Angeles, entendeu? A gente foi competir o Pan, foi um evento alucinante. Em 95 foi um pouco menor e aí em 96 foi muito maior. Lutou, pô, lutou Regan, lutou Roleta, lutou mó galera maneira. Não, mó galera maneira, é. Foi um muito evento. E aí tava todo mundo junto, a gente indo comer no McDonald's, aí meu, meu grande amigo Wagner, irmão do Léo Santos, a gente tava todo mundo junto, né? Então pra mim foi uma coisa assim que a gente riu muito, a gente botou muita pilha nele. E hoje mora no Canadá, fala no inglês e tudo mais. O Wagner falou assim, ele queria um sundae. E aí ele queria um sundae, ele falou assim, ah, quero um sundae. Aí a mulher falou, sundae de quê, né? Aí ele assim, morango. Aí de repente ele quebrou ali e falou, morango. E aí meu irmão, não sei se a mulher entendeu, depois a gente apontou, alguém veio salvar a gente. Mas definitivamente assim, deve ter outras coisas, mas pra mim é uma coisa que marca muito, que eu era moleque, eu tava na faixa marrom ainda, e quando eu vi isso assim, a gente botou muita pilha. Cara, muito bom, Bruno. Não perdoa o negócio desse, entendeu? A pilha do cara ficou morango. É, a sorte que o nome dele é um nome muito forte e não virou morango, mas sempre que a gente consegue, a gente lembra essa história. Ah, muito bom, cara. Muito bom. Aí você chorar o tem, né, cara? O jiu-jitsu é... É, pra mim, tipo assim, não vou te falar que é bom ver onde o jiu-jitsu tá chegando, aonde pode chegar, mas te juro, quem começou jiu-jitsu ali naquela década de 90, entendeu? Quem começou um pouquinho antes, que viu até mais do que eu vi, querendo ou não, porra, você e todo mundo ali do Carso, aquela equipe ali vencedora, querendo ou não, pra mim, assim, é fundamental, porque sem vocês ali, sem você, Dedezia, Mário Moreira, sem esses caras estarem ali na frente ali, ganhando, competindo, batendo de frente ali com a Grace Barra, batendo de frente ali com o outro lado, entendeu? É, isso aí eu acho que foi... Se não fosse também o Carso também abrir e ensinar pra todo mundo quem quiser se aprender, ia acabar com o negócio muito concentrado, então vocês criaram uma rivalidade muito sadia, aonde fez a parada crescer, e os melhores eventos que a gente viu foi, até hoje na minha época, era a Carso contra a Barra Grace, entendeu? Então foi muita luta boa de vocês contra eles lá, e, querendo ou não, isso inspirou muita gente, a gente sabendo que, começando, mas já tinha ali pra quem a gente se espelhar, quem a gente vê, então é maneiro, é maneiro hoje de ter esses caras como amigo e poder fazer parte de bons projetos, entendeu? Então fico feliz de poder ajudar e de poder estar de volta aqui no meu país que eu tanto adoro e, porra, me traz tanta lembrança, andar pelo Leblon, passar pelo Hebraica, ir pra praia no Posto 9, coisas assim que a gente faz quando tinha 19 anos, 16 anos, 15 anos. Você é de bike, hein, Shaolin? Fala aí. É, porra, meu irmão, é de bike, pegava a bike ali, e passa ali, passa por suíte home, passa por não sei o que, aí vê não sei o que, isso aqui era não sei o que, isso aqui era não sei o que lá, isso aqui era não sei o que, aí entendeu? Passa rápido, né? É muito legal, cara. É uma viagem assim do tempo, né? E quando tu encontra, e tem a galera que eu encontro que eu não sou muito bom de nome, entendeu? Porque é bichão, é bichão, negão, irmão, e aí fica assim, entendeu? E é aquela coisa, tu aperta a mão de muita gente, entendeu? É aqui, é ali, é na Europa, tu vai apertar, tu não pega o nome de todo mundo. E aí tu quer ser educado, bichão, mas o foda é quando vem tua mulher assim, tu tem que apresentar. Aí eu falei, Jana, minha esposa, aí eu sempre tenho um negócio com a minha mulher, e falo assim, qual é o seu nome? A minha mulher já perguntou o nome do cara. E aí, daí eu já lembrei, porra, mas meu irmão, é uma sinuca assim, Essa é a mesma estratégia que sou eu. E outra coisa também que eu aprendi com o Flávio Canto também, o Flávio me ensinou o seguinte, Chaulinho, o seguinte, a gente aperta a mão de muita gente, olhou pra mim mais de três segundos do jabão na nossa cabeça. Não, eu também, entendeu? Isso, faço isso. O cara começou a me olhar muito ali. É, meu irmão, você lá essa porrada, né? ele acha que me conhece, e eu de repente, porra, já viajei com o cara e o caralho. Então o cara me olhou, eu me olhei, opa, já aperto a mão, não, eu me olhei muito a monte, me olhando assim, lá no Maracanã, eu falei, ih, meu irmão, já era. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Aí eu ranço, ele falou, ô mestre, vem apertar minha mão, quebrei logo, né? Aí mandou o ô mestre, até me abraçando, levantando. Falou pra mim, ô mestre, já era. Já era. Te juro, meu irmão, tem que saber chegar. Jogo de cintura, jogo de cintura, isso mesmo. Evolução do jiu-jitsu, que legal, hein? As regras mudaram, tudo mudou. Se Deus quiser, se Deus quiser, eu tô feliz com essa geração que tá vindo hoje aqui, até um pouco mais feliz de um tempo atrás, quando veio aquelas coisas de lapela, aquela coisa toa. Tipo assim, queriam ou não, tá legal ver essa geração de Mika, Tainan, porque é uma geração que realmente... Não, eu acho que é do teu estilo. É pra frente. Tá colocando um negócio muito pra frente. É pra frente, nosso estilo aqui, eu também era assim, entendeu? Pra frente, não... Eu acho que se ficar nessa geração aí, a molecada que estiver vindo atrás desses moleques continuarem do mesmo esquema. Espegar o moleque do Lick, do Tainan, esse moleque do Tainan também, o moleque estudioso. Lá da Chequimático, o Jansen também, o Jansen, o estratégico, muito estratégico, eu falo sempre isso pros caras. Você tem que ter uma estratégia, porra, tu tá lutando ali. Agora vocês têm o recurso do YouTube, imagina a gente que não tinha. É, que não tinha, que era trocar a posição depois do treino, entendeu? Porra, depois do treino, o cara faz isso, isso e isso, e olha lá. Porra, se conhecesse algum amigo dele pra te chamar lá pra te mostrar a posição. Porque vocês têm um recurso do YouTube, ó, vou lutar com o cara amanhã, esse, esse, esse. Tu vai no Instagram, ó? Eu vou lutar direto, cara. O amigo poder olhar, vai olhar, vai olhar, porra, meu irmão, que maneiro, imagina a gente antigamente. Não, era bem mais confortável. Pra lutar com o Jajac, com o Johnny, com esse povo, você lutou com o Royle. É, não. Lutou com o Royle quantas vezes? Uma só. Uma só, né? No final do Mundial 97. É. Mas eu acho que é muito legal o que a gente tinha antigamente, porque ali, naquela coisa ali, você criava aquela parceria entre os caras de treino, aquela conversa ali, que acabava o treino nove e meia da noite, o meu irmão dele ficava até dez e pouco no garçã. Cara, era muito bom, cara. Entendeu? Um treino aumentava no outro, dali, ia tomar um açaí. Aquela geração, açaí quando começou, açaí despontar aqui no Rio. Açaí, Guaraná e Pó. A língua do Pirarucu. É, tudo com a gente ali. Tudo com a gente ali tomando. Então, eu acho que foi legal. Legal ter aquele começo, aquele boom de primeiro brasileiro, primeiro mundial, primeiro não sei o quê. Vocês lutaram Copa Compa, de Copa isso, Copa do outro. É, é. A Copa Compa pra gente era o mundial. Era o mundial, era o brasileiro, né? Uma coisa assim, bem grande. Mas eu ganhei, peso absoluto. E depois, quando chegou os eventos realmente da CBJJJ e deu até mais legitimidade pra tudo, foi bem legal, entendeu? Porra, foi ótimo, cara. Eu gostei muito. Fala, feminino. E aí, se você mandar pra galera aí uma frase maneira, o que tu mandaria? Tá aí, cara. Eu não sou daquele cara muito assim, porra, tem uma frase que mudou tua vida ou tem uma coisa que cê leu num livro que você carrega com você. Eu acho que, tipo assim, tem momentos na vida que você tá mais de um jeito, mais do outro, mas eu realmente, Eu realmente acredito muito em treinar, entendeu? E tipo assim, essa coisa de... Eu odeio ouvir a palavra sorte. Não sei por que sorte é uma coisa que eu não sou muito... Eu falo de sorte só em relação ao Dedé, o quanto eu fui sortudo de achar aquela academia de primeira, porque tiveram várias pessoas que de repente acharam academias diferentes, que não conseguiram... E dar continuidade. E dar continuidade, né? É onde eu uso muito a palavra sorte, mas quase pra nada mais eu tento usar essa palavra sorte, então quando alguém fala assim, porra, que sorte, essa chave, poxa, que sorte, e você ter ganho, tipo assim, eu não sou muito fã dessa palavra, entendeu? Mas se for uma frase, eu gosto muito daquela de quanto mais você treina, mais sorte você tem, entendeu? Quanto mais você treina, melhor você vai ficar. Mas eu sou um cara que não sou muito ligado em frase, não. Eu sou um cara muito mais ligado em situações, em pensamentos, mas eu nunca me parei numa frase e tenho uma frase no meu braço. Eu não tenho uma coisa assim, não, cara, mas eu sou um cara assim... Tá aí, eu não tenho uma frase que me guie, não tenho uma coisa assim, não, e nunca tive, nunca tive. Isso aí é meio semelhante a mim, essas coisas que... É, tem um... Sabe, pode ter até de repente uma coisa que eu gosto de ouvir, entendeu? Mas uma coisa que eu... Tem um cara hoje em dia que eu gosto muito de ouvir, que é um cara muito, que é um multicampeão, que é o Bernardinho, né? Sim. Esse cara tem umas... Fãs braços. Sou fanzaço dele. Esse cara eu queria assistir uma palestra dele um dia, né? Já assistiu uma vez, vai beijar no Benet, porra. Nossa senhora. Tive a chance quando a Tatame fez uma matéria, Tatame levou a gente lá no Clube Militar, foi lá no... Foi lá no... Acho que foi lá na Urca, o Bernardinho tava lá, me apresentou, assinou pra mim um livro que ele tinha feito, fiquei muito amarradão, fala muito rápido. Se eu acho que eu falo rápido, eu falo rápido porque eu sou um pouco gago. Você vai reparar aí. Eu engajo um pouquinho. Reparei, você já sabe aí. Então, quando eu falo rápido, o pessoal direto fala, porra, alguém fala rápido pra caralho. E eu não falo rápido. Se eu perder aquele momento, que é um pouquinho, que é um pouquinho, emperra. Por isso que eu falo, mas o Bernardinho, meu irmão, fala muito rápido, cara. Eu acho que deve ser uma coisa na cabeça dele ali, que deve ter muita coisa naquela cabeça, meu irmão. E o cara... Mas é um cara que eu adoro, mas em relação à frase, eu não tenho nada atuado de frase, eu não tenho nada assim que eu meia. Eu não tenho nem tatuagem. Eu tenho meu nome em japonês e tudo mais, mas eu não tenho nada assim. Fiz lá na época do Xoto, entendeu? Mas eu não tenho nenhuma frase que eu carregue, que eu possa te dar. E o Projeto Futuro? As duas academias e o Quartal pra frente, né? Eu tô envolvido com a arbitragem, entendeu? Então eu quero realmente tentar seguir um pouco mais isso aí, arbitrar um pouco mais os eventos maiores de UFC. Eu tô arbitrando evento lá. Ah, legal, Jali. Eu tô arbitrando lá em New Jersey, arbitrei o último evento UFC em New Jersey, arbitrando o One FC as well. O One FC também, que... Agora eu vou fazer uma pergunta que você quer da área. Tem algum brasileiro que tá despontando, que vai pra título agora, fora esse que ganhou agora o... No One FC? No One tem um brasileiro lá, né? Pra pegar aquele russo. O One FC teve o Buchecha agora, que foi uma pena, ele acabou perdendo, uma luta que era importante pra ele, e se ele ganha, de repente tava na boca do cinturão, entendeu? Eu acho que no UFC teve aquele garotão brasileiro que acabou de ganhar aí... O Pantoja. O Pantoja. O Pantoja, porra, duríssimo. coisa nos Estados Unidos, o cara é sempre com a rompa, ele tá sempre ali fazendo um bom trabalho. Trabalha com o brazuca, com o russo, com não sei o quê, com não sei o quê, trabalha com todo o mundo. A geração atual, masculino e feminino, você tem alguém que... Cara, eu... O PAD tem, né? O PAD tem uma galera, tem uma galera, tem uma galera, eu realmente, eu tô com o olhar mais de árbitro, entendeu? Eu digo assim, eu realmente tento olhar assim, o que os árbitros estão fazendo de bom e de ruim, pra de repente poder acrescentar um pouco do meu trabalho. Eu acho que tem muito brasileiro bom, tem muito gringo bom, eu acho que essa luta agora que a gente viu, agora desse Sugar Sean aí, foi uma luta maneiríssima, eu realmente, esse moleque já vinha na crescente muito boa, vai ficar por um tempo aí esse gringo, rezar pra poder estar vindo algum brasileiro aí, nessa categoria, pra poder tirar o que ele tem, mas é um brasileiro, é um gringo bem bom, cara. Sérgio Bronx é uma... Eu, cara, fãzaço. Nossa, sou fãzaço. Ele tem o Dememar pra mim. Sou fãzaço, sou fãzaço do Dememar, mas aí, quando as vezes os caras perguntam, pô, de chão, quem tu acha? Cara, eu acho que o Oliveira, eu acho que o Charles, cara, realmente... Nossa, ele desponta, Ele fez uma coisa de chão. Ele se arrisca às vezes, né? Eu fico desesperado, cara. Eu fico preocupado, mas tipo assim, a consciência desse moleque no chão é impressionante. O Dememar teve a fase dele, onde ele também assustou, assombrou o UFC, mas agora tá esse moleque aí, esse moleque torcendo pra ele poder recuperar, torcendo pra aquela situação que teve lá com ele, foi aquele um dia ruim, entendeu? E ele poder se soltar na luta, poder entrar a mão dele, o joelho dele, o chute dele, que é um cara assim, que unanimidade aqui no Brasil, todo mundo gosta. O Oliveira, o Charles. O Oliveira, ele é, se Deus quiser. Produção, então vamos botar aqui a técnica do mestre Shaolin, vamos embora? Fala, galera. Tô curioso aqui na posição do mestre Vitor Shaolin, vamos lá, mestre. Cara, então, vamos fazer uma posiçãozinha do one leg, vamos fazer primeiro como chegar lá, tá? Que tem alguns jeitos de chegar lá, eu gosto de chegar lá da guarda sentada, que é uma guardinha que eu gosto de fazer. Então vamos imaginar que eu tô aqui na minha guarda sentada, tô com o meu ganchinho já aqui, tô com a minha mão na faixa e minha outra mão aqui na calça dele. Tá? O que eu gosto de fazer no comecinho é fazer o quê? Botar um pouco o meu peso no cotovelo, eu levanto um pouquinho esse gancho aqui. E aí ele vai transferir um pouco de peso pra essa mão, aí nessa hora aqui eu vou fazer o quê, ó? Eu vou escorregar minha perna lá pra dentro, o meu joelho passou, depois eu vou trazer ele pra cima de mim aqui, esse joelho vai pro chão e vou trazer essa perna aqui perto do meu quadril, aí vai fazer isso aqui, ó, o joelho vai pro chão e aí com isso, ó, eu me afasto dele e aí ganho uma distância que é importantíssima nessa posição, porque a defesa dele vai ser trazer o joelho dele pro chão, então você não pode deixar isso acontecer. Nesse momento que eu tô aqui, eu vou botar minha perna bem junta, porque se ele começar a abrir meu joelho aqui já quebra a posição toda e aí eu vou fazer duas coisas, a primeira, eu vou dar uma elevada no meu quadril, girar o meu quadril, abrir espaço aqui, ó, e ganhei aqui esse primeiro controle. Então pra quem gosta de pé já é um controle muito bom, aí segura a gola ou segura a faixa ou não segura nada, mas o pé dele tá abraçado aqui já. Preso. Voltei pro meu eixo, agora essa mão aqui vai vir, ó, pô, 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 tenho que ganhar isso aqui também. Então no comecinho eu já tenho um bom controle, um bom controle do meu adversário e daí vai sair minha primeira posição. Nessa situação o que acontece? Muitos dos caras tentam ficar em pé, isso, ficou em pé aqui, ó. Quando ele fica em pé o jeito dele de sair tem alguns, mas muitos deles gostam de jogar o quê? Um peso aqui no joelho. Entendeu? Ou então quando o cara tá aqui ele gosta de fazer o quê? Tirar a minha perna e daí poder ter mais mobilidade pra poder vir montando ou vir pro lado da perna fazer várias coisas. Aquela coisa, quando eu tô aqui trabalhando assim que o cara tira a minha perna aqui, abaixa a minha perna eu já tenho que mexer a minha perna pro joelho dele e vir com a minha outra pra cá, ó. Já faço um x. Nesse momento eu posso soltar. E aí quando eu soltei porque o meu x tá controlando ele eu vou usar a gola pra puxar ele pra baixo e fazer com que ele apoie a mão no chão, ó. Pô, quando ele apoiou a mão no chão o peso tá aqui eu faço uma pegada. Nesse momento que a pegada já fez eu deixo ele voltar, ó. Quando ele voltou a mão dele vai passar perto da minha mão aqui, ó. Já faço uma outra pegada aqui. Tô preso aqui, então eu tô com um x bem forte tô com a perna dele presa e agora vai ver o toque final. Onde eu vou chegar aqui, ó. Na axila dele. Vou dar uma esticada com a minha perna só pra poder chegar e exagerar um pouquinho no... deixar o clipe dele um pouquinho mais... um pouquinho ruim. Vou fazer isso aqui, ó. Ele vai pôr a mão no chão. Põe a mão no chão. Não, essa aqui, ó. A outra, ó. A porra. Quando ele pôr essa aí ele tá já caído. Agora aqui o finalzinho, ó. Deu o pé no joelho dele. Vai empurrar o joelho. Caiu. Caiu bem. Joelinho na barriga. Apoio a mão no chão. Larguei a perna e vim no quadril. Porra. Sensacional, hein? Isso foi barulho. Entendeu? Então é o jeito que eu gosto ali da butterfly, né? Da guarda sentada. Como entrar. Sensacional. Vamos fazer agora ela voando. Vai, rápido. Vamos tentar fazer ela. Então, ó. Cheguei aqui. Começou. Vencei, eu joguei pra cá. Vim, ó. O joelho vem no chão. Aí daqui, ó. Envolvi a perna. Fiz o controle. Você subiu. Abaixou minha perna. Vim aqui, ó. Quando eu vim aqui... Olha o detalhe. Do X aqui, ó. O X bem junto aqui. Um pé bem junto no quadril. E o outro fechado no joelho. Agora aqui, ó. Puxei agora pra ele apoiar. Quando ele apoiou, fiz a pegada. Quando ele voltou, estiquei e apoiou a mão. A gente caiu direto, ó. E já vim com tudo. Dois de raspagem. Dois de joelho na barriga. Isso mesmo. Quatro pontos. Quatro pontos. Sensacional. E lembrando, pessoal. E lembrando que, às vezes, a pessoa pode chegar lá de diversas maneiras. Entendeu? Vai chegar lá abraçando, jogando o cara pro alto. Vai chegar lá na minha guarda. O cara em pé, né? Deita aí. O cara já em pé mesmo aqui, já só encaixa direto. É. Se eu estiver aqui, de repente, já entrei aqui e bum. E aí daqui, já vou começar. Ou jogo numa simplesinha aqui, mas se você empurrar, ó. Eu não posso ficar assim, ó. Aham. Se eu ficar assim, eu tô morto. Então, quando você tira a minha pegada aqui, ó. Antes que você mate numa calça, eu tenho que já vir direto pra cá. Trocar. E aí, joguei aqui e eu tô muito melhor. Tem raspagem pra trás. Tem overhead. Tem pra lá. Tem pra cá. Tem muita coisa legal. O one leg é um joguinho que a molecada faz. O pessoal mais velho também gosta. E é um joguinho que realmente tá bem popular entre todo mundo, entendeu? Ah, legal. Valeu. Com vocês. Valeu, Bolão. Obrigado, irmão. Professor Shaolin, mestre Casca Grossa. Valeu, valeu. Obrigado pela honra aí, pela entrevista. Prazer é meu. Não deixe de compartilhar aí. E mande pros seus amigos aí uma frase final aí, mestre. Pra explicar, galera. Qualquer coisa que você quiser falar. Cara, só muito feliz de estar aqui no Brasil de novo. Eu realmente sinto muita falta de poder estar com o pessoal, reencontrar o pessoal. Então, se você quiser, ano que vem, venho. Não pra duas, mas pra um mês. E aí poder reencontrar os amigos, em academia treinar. É uma coisa que vai me fazer muito bem. Isso é um treino que vale a pena, hein? Vale conferir. Obrigadão, irmãozão. Obrigado, irmão. Valeu mesmo, brother. Valeu mesmo. Ó, e agora o contrato do mestre Shaolin. Quem quiser entrar em contato com ele, pelo direct, pelo Instagram, certamente. Cara, eu tenho alguns Instagram, mas o meu pessoal é Vitor Shaolin. Bem simples, entendeu? Aí tem VShaolin, que é do Academia de New Jersey. Vitor Shaolin BJJ, que é de Nova York. Mas o Vitor Shaolin é o meu pessoal. Vale a pena ir lá visitar, galera. Entra lá. Valeu. Um abraço. E aí, vamos lá.